Olá meus amores e minhas amorinhas do meu coração iniciando mais um vlog aqui pro nosso canal no vídeo de hoje vou trazer para vocês mostrando aqui como é que tá o fumo que o pai plantou né aqueles fumo que eu sempre mostrei para vocês como vocês podem ver aqui ó eu já tô aqui no varal por trás de um varal dos dele né que ele colocou a primeira uma parte da primeira alguns pés que foi catado né e colocou no varal e eu vou mostrar tudo para vocês vou mostrar essa visão privilegiada aqui né da onde a minha mãe mora que não é tão longe da onde eu moro eu acho que 20 minutos 20 minutos a pé no caso da onde eu moro até aqui eu acho que de moto gasta cinco minutos da minha casa para aqui para casa da mãe e eu vou mostrar para vocês como é que tá aqui né o fumo o fumo já tá ficando maduro quase bom de quebrar o primeiro todo que esse daqui é a primeira mas foi quebrado alguns pés só catado no meio e é isso aí eu vou deixar de falar tanto e roda a vinheta bom meus amores aqui está né já virei a câmera para vocês verem como é linda aqui essa paisagem é aqui do terreninho do pai ó como é dessas estacas aqui voltando todinha essa parte aqui ó até tem uma cerca ali embaixo próximo ali daquela da barragezinha tem uma cerca para cá um pouco aí é do pai do pai de lá para cá é do pai é seis tarefas de terra né é aí eu vim aqui para mostrar para vocês como é que tá aqui a a plantação de fumo dele olha que coisa linda é já foi quebrado alguns alguns aqui já foram quebrado a primeira que é esse que tá no varal aqui no meio né foi quebrado os pés de primeiro aqui o toco tá só o toco alguns pés fosse que foram é descapado primeiro que foi tirado aqui esse olho aí nós chama aqui como capado né que é tirado para poder a folha crescer essa folha crescer ó e ficar grandona para destalar e juntar para poder fazer as bolinhas de fumo aí aí é já foi quebrado umas partes aqui de primeira no meio e outras meião que é quebrado essas folha aqui ó que deixa só tá vendo aqui ó que deixa aqui só três ou quatro folhinhas ó como esse aqui tem quatro folhas tá vendo ó aí aqui é depois é catada a primeira novamente porque foi só tirar do meio de uma parte e alguns pés como aquele ali foi tirado a primeira porque já tava maduro né tinha de tirar senão senão ela seca e fica ruim aí no no toco ela tem que ser seco assim ó no varal aí aqui ó visão privilegiada se eu tivesse condições aí eu ia fazer uma casa aqui nesse alto para mim ver a visão à noite todinha como era que ia ficar aqui à noite né que eu nunca subi para aqui para o alto mesmo à noite que deve ser uma maravilha aqui porque de dia já é assim ó visão privilegiada é muito linda aqui gente muito linda eu queria que vocês pudessem estar aqui como eu tô né mas aí no vídeo já dá para vocês ter uma noção de como é bonito aqui ó é muito lindo ali tá a casa da mãe a casa dos meus irmãos né da minha mãe da minha cunhada e aqui ó aí aqui ó dessa encruzilhada para lá é lagoa da canoa já faço parte da lagoa da canoa né só que ali é barro vermelho aí por trás dessa serra aqui ó esse cercada aqui é de um senhor de arapiraca né aí tem um menino que toma de conta que ele bota um monte de vaca e é bem bonito mesmo ok aí tem essa serra muito chique aqui lindo 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 queria que vocês tivesse aqui para vocês verem mas vocês vão ter uma noção mais ou menos aí né aí aqui o outro fuminho aqui ó do meu pai tá vendo o menorzinho também que ele tá tá vendo já foi quebrado o bacheiro já foi quebrado bacheiro dele e ó aqui como é que tá ó já tá bem grande já tá quase bom de quebrar o meião aí aqui tá filinha de varal dele tá vendo de fumo para secar para destalar ó ó o fumo vai ser instalado acho que para semana esse aqui deve tá bom ó muito bonito muito bonito aqui vou mostrando a visão para vocês é muito top muito top mesmo aqui essa região aqui é muito lindo nós somos privilegiados com uma visão maravilhosa dessa aqui onde a mãe mora ó eu já vinha outras vezes para aqui mostrando para você né mas só fui até ali eu não vim até até aqui onde eu vim hoje não aí aqui ó tá o fumo esse aqui tá mais verde esse aqui vai demorar um pouco para poder secar que aqui também tá chovendo aí quando chove ele demora mais porque não tem sol para ele secar rápido né aí tá assim mais verdoso ó aí aqui a visão é essa visão muito bonita aí ali não sei se dá para vocês ver deixa eu dar aqui um zoom para ver se vocês conseguem ver os carros passando lá na peixe na L220 ó os caminhões passando na L220 ó tá vendo depois daquele povoado ali ó é a L220 já fica bem próximo da vale tá vendo é muito top top muito top aqui a visão e aí e aí e ali é palma e eu não vou até ali pessoal por conta que eu sou muito medrosa até ali aquele cantinho ali também naquela matinha ali que ali é palma e porque tem muita pedra ali naquele pé de cerca ali ó muita pedra e debaixo das pedras costuma ter escorpião escorpião grande e eu tenho um pavor de escorpião e de cobra tenho medo de ver cobra de 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 ter alguma cobra que com certeza vai ter né por conta que é palma e tem bastante mato aí eu tenho medo por conta desse e eu não vou lá não tem um pânico de de cobra fobia de cobra e escorpião essas coisas aí ó para aqui acho que eu cheguei até aqui da outra vez ó e aí aqui é essa daqui a visão ó é muito top muito top ó tudo verdinho tudo bem verdinho quando for no verão vou gravar novamente daqui para vocês verem ter uma noção do antes e depois né do do inverno para o verão para vocês verem como é seco aqui no verão muito seco tudo seco aqui fica deixa eu fazer dar um zoom aqui para vocês verem onde é a minha meu onde é que eu moro daqui da cada mãe a cada mãe fica aqui tá vendo e ali ó aquelas casas ali essas casinhas aqui deixa eu ver se dá para mim mostrar aqui ó as casas aqui ó é onde eu moro é pertinho bem pertinho mesmo não é longe não aí tá assim aqui também tem mais fumo ó quase seco acho que para semana esse aqui também vai ser instalado que já vai estar seco e olha para ali para as nuvens que vai chover já já chega tá escuro é uma parte ali com escuro né para chover e essa parte aqui assim limpo ó tá vendo não entendo a natureza né é muito muito bonito aqui ó aqui o bom de morar aqui né no sítio é porque tem ó fruteiras ó cajueiro o pai já fez aqui um sítio né dentro da roça de da plantação de fundo e já tem aqui também já tem aqui ó pé de graviola ali ó graviola um pé de abacate peixe de goiaba ó é mamão manga tá vendo ali um pé de manga acerola é porque aqui o mato tá grande tem acerola ó batata doce manga outro pé de manga outro pé de manga ali também aí ali tem mamão pezinho de acerola um ali e o outro ali ó com pezinho de goiaba também aqui tem ó para quem gosta é quiabo né bastante coisa quem mora no sítio tem suas vantagens de tudo de tudo tem né querendo plantar o que plantar zelando dá aí tem aqui ó banana ó o pezinho de banana tá carregado ó tá vendo tem esse cacho aí tem esse esse e aquele ali que tá o filho né o filho da da bananeira já ó colocando outro cacho e é isso aí aqui as suas vantagens de morar no sítio as maravilhas do sítio né aí aqui tem as as verdureirinha da mãe as coisinhas naquela planta tem hortelã grande aqui tem um pezinho de mamão tem coentro é capinho santro capinho santro é evra evra como é evra doce ali tem a hortelã é menta o pezinho de menta as cebolinha dela porque tá precisando limpar que tá uma tá grande tá precisando limpar tem aquele matinha ali ó roxinho que esse roxinho é é esse roxinho é remédio de serve para inflamação né quem tiver com alguma ferida que não tá sarando essas coisas ela é muito bom é remédio é remédio para quem tá com feridas que não tá sarando é com inflamação inflamada essas coisas serve de muitas coisas aí tá aqui ó falta limpar para deixar bem e organizadinho ali tem as pimentinha dela que as pimentas de cheiro e botar em comida né preparar comida que é muito cheirosa e ópa esse matinho aqui ó para o pezinho de menta dela tá lastrado no chão isso aqui é muito bom para cólica tanto para criança quanto para adulto é é muito bom para criança que não não dorme a noite bem né é muito bom e além de mais é muito cheiroso e o chá é muito gostoso aí tá aqui ó depois eu vou vim aqui para dar uma limpadinha mais ela limpar isso aqui tudo deixar tudo limpinho só as coisinhas mesmo dela tá vendo que ali tem muito mato mas aí vai limpar aqui tem de tudo tem ebra cideira que é para chá né capinho santo tem 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 um negócio ali uma planta que eu esqueci o nome que é para serve para o coração para quem tem problema de coração é um monte de coisa que tem muitas coisas muitas fruteiras é pezinhos de remédio tem hortelazinha tem muita coisa pronto pessoal tô aqui ó mas a mãe olha a mãe aqui ó arrancando as batatinhas batata doce para levar para a tia de servir para aquela tia do vídeo né que eu gravei o vídeo lá no povoado sim onde ela mora mas só que as batata daqui não tá muito grande não elas são pequenininha mas mas dá certo aqui sai ó essas aqui estão pequenininhas para as que saiu e essa daqui ó saiu essa aqui grandona que normalmente os outros anos as batatas são desse tamanho desse tamanho é maior só que esse ano ó tá muito pequenininha a primeira grande que eu vi foi essa muito barulho né gente Tinatha brasil de louca aqui tá aí vamos aqui arrancando já vem ali ó ó que não tocou o galo de chuva ó ó ó até oh ali ó ó a vila lá pra cá mas estamos aqui e qualquer coisa nós a essa para AQUINSO paga no Valal então e a mãe tá ali arrancando mais ó churra mostrar aqui para vocês direitinho Ó, muito fininha Elas estão muito fininhas Aí é isso aí Vamos arrancar aqui Quando nós arrancar Porque meu celular tá já descarregando Aí se der, eu gravo pra vocês A quantidade que a gente arrancou E se não, fica pra outro vídeo Porque o celular tá descarregando Agora Aí eu vou Eu vou parar agora De gravar E qualquer coisa eu volto com vocês Bom meus amores, outro dia por aqui Vim finalizar aquele vlog Que eu gravei pra vocês de a mãe arrancando batata Eu não gravei mais Mostrando a quantidade de batata que a mãe tinha arrancado Porque meu celular descarregou E hoje vim aqui Pra finalizar pra vocês, né Esse vlog que eu gravei lá na casa da mãe Mostrando como é que tá A paisagem Como é que tá o fumo lá, né A plantação de fumo do parque Já tá começando a quebrar a primeira E a mãe arrancando as batatas Uma delícia, pessoal Essas batatas doces Uma delícia O bom de morar no campo é esse Morar no sítio, né Porque tem várias coisinhas que a gente planta E come fresquinha Sem veneno Sem química Sem nada Porque a maioria das coisas que a gente compra na feira Por exemplo, a banana A banana eles colocam um negócio lá Que não sei o que É que faz com que as bananas madurem Bem rápido E aqui no sítio não Aqui a pessoa tira o caixinho de banana Quando tá quase bom, né E deixa elas ir madurando Elas vai madurando E é docinho É uma delícia A pessoa vendo que não tem gosto de nada De errado E essas coisas da feira A maioria tem As frutas As verduras Com certeza eles colocam Agrotóxico, né Que nós conhecem aqui como veneno Como veneno, né Pra não dar lagarta Pra não dar essas coisas Esses besourinhos que comem Por isso que eles Coisa assim Eles trabalham assim, né A gente aqui não A gente aqui Sempre tá dentro Sempre tá cuidando E é pouca plantação também Não é muito pra vender, não É só pra gente consumir E dá tudo certo Não dá lagarta, não E quando começa A querer dar lagarta E como é pouca plantação A gente tira com a mão, né Porque é pouquinho Eu não, né Particularmente Eu não gosto muito De mexer com lagarta, não Mas o meu pai A minha mãe mesmo Sempre tá lá Sempre tá tendo Porque aquelas lagartinhas Que não queimam, né Lagartinha beixa Lagartinha que só comem As folhinhas mesmo Mas isso atrapalha muito Na plantação de verduras Dessas coisinhas, né Aí por isso que eu citei O nome veneno Por conta disso Mas não é veneno Pra gente botar E comer e já morrer, não Deus me livre É isso aí Aí vim aqui finalizar Pra vocês Esse vlog, né Espero que vocês gostem Já adianta aqui Que se inscreva no meu canal Quem ainda não é inscrito Quem tá chegando agora Deixa aquele like Comente e compartilhe Que vocês vão estar ajudando Demais no meu cantinho, né E compartilhe bastante Para que outras pessoas Possam conhecer O meu trabalho O meu cantinho Meus vlogs de rotina De roça E vou sempre estar Gravando aqui pra vocês Sempre vai ter alguma coisinha Pra vocês verem Me acompanhar Vocês vão me acompanhar Em muitas coisas Porque eu vou estar gravando Muitas coisas boas Pra vocês Viagens Estão vindo por aí Umas viagens, né E eu vou estar gravando tudo Pra vocês Pra vocês Estarem me acompanhando No meu dia a dia Pra vocês estarem Sempre comigo, né Vocês fazem parte Do meu coração Do meu cantinho Da minha família, né E é isso aí Espero que vocês gostem Fiquem todos com Deus Beijo no coração de cada um E até o próximo vídeo Se Deus quiser E tchau, tchau